Fala galera, beleza? Tamo aqui de volta no canal. Perdemos uns 100 pontos. Foi tenso. Por isso que tá difícil. Tô aqui com os caras que eu achei random. Mas, nossa senhora, a gente tá morrendo demais. Perdendo muito ponto. Tá foda, velho. Cheguei a ficar 15 pontos de pegar o mestre. E agora eu tô mais de 100 de novo. Difícil demais. REMA, REMA, Cotoco. REMA! REMA, Cotoco. Nossa, tem uma galera caindo aqui. Vai cair cara com nós. Eu vou jogar o anel lá pra frente. Vai te ver, Rulo. Deu pra cá. Deve te guiar. Deve te guiar. Nossa, batida do negócio. Vou meter a fuga logo. Vou meter a fuga logo. Sem arma? Você acha que eu vou ficar aqui? Não deu pra cair na fissura. Deu pra cair aqui na frente só. Não deu pra cair. Pronto, só o vazo pra lá já. O cara vê nós, não tá ferrado. Já peguei uma R99 aqui já. Boa. Tô de escudo 2. Ah, às vezes os caras que caem é ruim, velho. Dá pra ir lá rapidinho e matar eles. Tô vendo. Bom, vocês querem matar eles primeiro? Vamo lá. Tô pronto já. Também já atua. Tô com uma wingman e uma flatline. Tô com uma wingman. Tô com uma wingman. Achei eles. Aqui, tem uns caras aqui. Aqui em cima. Vou tentar chegar aí. Aqui na minha frente. Tá aqui uma granada. Aqui, aqui, aqui. Sai. Sai. Derrubei um. Boa. Um time. Faz um niña. Tô com uma wingman. Tá tentando matar eu. Aqui. Tá aqui ó. Derrubou. Tem um bloodhound aqui ó. Mais ou menos. Aqui ó. Boa. Derrubei ele. Tá derrubando ali, tá... Tá ali em cima ali, ó. Como é que é o escudo deles? Ó, o cara subiu ali, ó. É branco escudinho. Eu vou executar ali. Obrigado. Nossa, o cara é o tou, velho. Ela já tá fonte do bagulho dela ali. Ela lutou pra tentar salvar o colega dela e se fodeu. Nossa, vai todo mundo aqui. Nossa, eu dei de jogar a sniper, cara. Não deu bom. O cara tá. O bar, meu filho, que eu não gosto de jogar a sniper. Se quiser aí, ó. Tomar bala. Mas já que tá aquilo, o que é que agora já começou a treta? Uhum. Mesmo que você tivesse morrido ali só, dá pra salvar o C. Ó, tem cara, tem mais um, tem mais um. Pega, eu preciso curar, velho. Nossa, eu tô sem, eu tô sem bala, velho. Nossa, fodeu. Vamos, vamos, vamos. Eu tô sem bala demais aqui. Quase que eu capotei uma na bala. Ai, peguei 30 balas, velho. Perdei mais um. Matei. Tem mais, tem mais? Tem, tem mais. Eu tô sem bala, velho. Carai. Ai, ai, sem bala. Tem muita arma aqui. Vou dar muito soco aqui agora. Nossa, eu matei o cara no soco, velho. Larguei o murrão no ouvido do cara aqui, velho. Boa. Tem um cara que correu pra lá, ó. Mua murrão no ouvido dele. Acho que vou pegar uma... Ele quer marcar o banner, não? Vai vir um cara que pegar o banner dele. Vamos marcar aqui. Tem um caos que correu, velho. Vai voltar pra cá, velho. Vai voltar pra cá, velho. T-5. Onde o que vai? Tem muita gente voado. Ele não vai dar conta da partidinha se eu uso mano grota, hein, dude, não. Deixa eu ver se acha ele pra frente. Tem 301 de um sim. Tem 301 com o Mira, uma bosta. Tá o Wingman do Pai Canto, ou não é assim? Their cards are dead, there are no enemy No enemy They're not left They could've disappeared They can't do anything I can't do anything I can't do anything I can't do anything I can't do anything Caramba, cara! Veja que pegou o banho Tô escutando tiro, velho, lá pra frente É quando tá próximo Eu acho que o banner já venceu Já, velho, a gente pode... Venceu não, falta 20 segundos ainda Tentei comprar mais, né? Tem nada nesse trem, vai? Tem até que tem, mas algo que preste, não Se há perigo... Opa! Opa! Aqui, ó! Quebrado! Opa! 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 Nome! Salva aqui e salva aqui Seu pedido estamos rarajados Ta de hacks sim O cara me deu uma rarajada Salva aqui Você ta vim matar To indo Quem que ta te atirando deste jeito? Ele atirou Ele em cima doce aí caralho E aí ele saiu correu ver o cara mó viciado mano o cara me deu uma rajada viado eu vi e já tá escudo mestre já derrubei 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 sai daqui rapaz o cara é viciadão velho tinha mais gente aqui tá que desceu ali embaixo ali pro ali ó ali ó tem gente aqui embaixo aqui ó embaixo de nós aqui ó no túnel no túnel eu escutei passo nossa tem tem vários escudos aqui ó aqui ó você tá doido velho que que é isso já tava esperando calma aí calma aí calma aí calma aqui não rapaz calma aí nossa os caras são muito viciado velho meu Deus do céu também achei que eu ia morrer nem eu acreditei fi essa aqui foi épica eu tô gravando fi desde o comecinho a partir dessa aqui vai para o YouTube com certeza essa foi acabou as munição acabou tudo velho depois dessa daí você vai ter que chamar nós para passar gravar que seu é de sorte né você virou amuleto da sorte agora eu tava com o bumbum trancado aqui já eu falei ixi não é o cara era bom fi caramba olha tem tiro ali na frente os caras tão tretando bora 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 aqui aqui tão derrubei um curando segura as ponta aí derrubei um Boa. Segura aí, velho. Nossa, os caras vacilaram demais. Eu estourei a cabeça desse Bloodhound aí. Quase que ele morre. Ele tem dourado. Cadê, velho? Ele tem negócio de reviver, ó. Aqui na minha mão. Ah, pega aí. Isso é bom, velho. O mobile, né? Peguei. Peguei já. Eu acho que a loja vai spamar nós aqui, velho. Tem chave da casa forte. Ah, não. Já está no finalzinho. Nem vale a pena. O bom é que um squad é um cara só, né? A gente matou esses dois aqui, então... Pode ser o Cauch que fugiu e o outro cara, velho. Pode ser dois squad de um cara só. Volt. Ali, ali, na frente, ali, ó. Gibraltar, Gibraltar na frente. Vim correndo igual um... igual um... 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 um bote. Está na frente lá, ó. É ele. Está fugindo. É, que calma, vamos lá. É. Quem vai seguir? Olha lá, olha lá. Ele lá. Peguei. Cadê? Puto. Safado. Ficou. Ficou. Boa. Quebrei. Oi. Boa. Ó, mochila dourada. O cara tava todo equipado. Nossa, pera aí. Não, velho. Minha sensibilidade tá muito ruim no controle, Deus. Que que é isso? Eu vou descer tudo pro 30. Não, pro 25, 30. Tá ruim. A gente pega uns 80 pontos, cara. Não, tô precisando. Eu tô dando um tiro e movimentando a mira. A mira vai lá no céu. A última vocês perderam quantos pontos? Perdi 77, velho. Foi doído demais. Perdi 30 pontos. Quando você chega no diamante 1, velho. Não, vocês estão diamante também, então, não? Eu tô. Eu perco o diamante. Ah lá, tá dentro da casa, tá dentro da casa. O cara tá dentro da casa lá, ó. Ah lá, abriu. É uma loba. Quebrei? Não, não cheguei a quebrar. Nossa, é que é só ela. Vou tirar nele de longe, vou tirar nele de longe. Olha lá, tá vindo, tá vindo o squad, tá vindo o squad tudo. Pera aí, cuidado. Tá. Não, a bangalota tá azul, velho. Tá de escuro e vermelho, tá de escuro e vermelho. Derrubei uma. Boa. Ela me enviou a outra. Boa. Boa. Isso é mais ouro, isso é mais ouro. Aqui! Deixa eu voltar no escuro. Pera aí. Tá aqui em cima, aqui, ó. Tô de escuro vermelho. Esse é nosso, velho. Esse é nosso. Quem que é? Quem que é? Eu desci, né? A sensibilidade, porque tava no 40 pra cima, não tava conseguindo segurar, não. Aí, ó, ó, ó. Viu esse W5, nem alguém tá com a loja? Não. Foi você que tá com a loja? Aqui é o peixe, é o peixe. Eu vou olhar lá na outra loja, ó. Aqui, tá aqui, tá aqui, tá por aqui, tá por aqui. Tá aqui comigo. Tá aqui comigo. Tô escutando o passo. Aqui. Aqui é pra reviver, hein. Aqui! Batei. Boa. Isso! Porra, peguei 62 pontos, velho. Não é muito pouco, velho. 73, velho. Caraca. Agora você pode passar a chamar a nossa jogada. Bom demais, molecada. Tá muito roubado. Tá muito roubado. O jogo foi justo por ele, ele matou 10 caras e perdeu 15 pontos. Não, não. Não quero saber, mano. Você vai passar a jogar comigo, se não joga a nossa. Não, bora mais um aí, pô. Essa foi top. Bora. Show. Mais uma? Você vai me carregar, pô. Você vai me carregar. Bom demais. Não quero saber. Não quero saber.